Fala turminha, beleza? Gilson BR na área, novamente começando mais um vídeo. Estou descendo a BR-040, turma. Já acabei de passar a divisa do estado do Rio com Minas, ou melhor, de Minas com o Rio, entrei no estado do Rio e vim aqui na cidadezinha chamada Simão Pereira. Como vocês viram aí no último vídeo, tive um probleminha com o amarelão, nada muito grave, né? Problema que eu já conhecia, né? Já sabia diagnosticar, então não foi nada tão grave, não foi nada tão perigoso. Mas o que deu aí? Fez eu perder um dia. Perder um dia não, fez eu atrasar um dia na minha carga aqui. Eu quebrei ontem no final da tarde, era mais ou menos esse horário aqui, quatro e meia, lá em volta redonda, na divisa com Barra do Piraí, né? Aí eu consegui voltar um pouquinho no posto lá e fiquei ali no posto Borba Gato. Voltei lá e hoje, né, no caso, consegui arrumar o caminhão. Galera, queria, assim, fazer um um agradecimento, né? Queria fazer um agradecimento lá ao pessoal da, da concessionária Mercedes ali, da, concessionária não, da autopeça autorizada da Mercedes, né? Flamin Diesel. E em especial para o Toninho, o seu Antônio, que me ajudou muito, eu liguei lá, eles prontamente me atenderam, mandei foto dos rolamentos que eu precisava e eles, ele veio até lá no posto com o carro da da Mercedes, né? Com o operacional da Mercedes, pegou eu, levou lá na, 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 na concessionária, na loja, é, separamos as peças, voltamos lá no posto, mostramos lá pro, pro mecânico, aí veio um errado, aí nós voltou lá de novo, depois voltamos lá com a peça certa, e depois ele ainda me levou lá pra pagar e acertar tudo lá e depois me levou de volta lá no posto, correu comigo lá, pra lá e pra cá, me deu mal atenção, então queria agradecer aí o Toninho e o pessoal ali da, de Barra do Piraí, bem de vizinha ali de, de, de volta redonda. E também o Auto Elétrico Ramos, que mexeu lá no meu caminhão, é, queria fazer esses agradecimentos aí aos dois, o Auto Elétrico Ramos fica dentro do, do posto de gasolina, senhorzinho, gente boa também, me deu mal atenção, eu tinha ido numa oficina, turma, antes e o pessoal lá na oficina, um pouquinho antes, eu entrei numa rua ali pra dentro ali, fui na oficina, mas o pessoal não me deu muita atenção, mecânico falou que tava enrolado, não poderia mexer no dia seguinte, ele falou, ah, tem uma oficina no posto lá, se você quiser ir pra lá, falou, mesmo assim, você acredita, turma? Aí eu fui, encostei lá no posto, peguei o telefone na fachada, já liguei pra ele, ele falou, não, não esquece não, amanhã cedo já, a gente já desenrola isso aí, já tenta resolver seu problema, falei, que maravilha, pessoas abençoadas e pessoas muito boas que cruzaram o meu caminho ali, ou que eu cruzei o caminho deles, né, que é o que tava passando, e acabaram me ajudando ali, deu super certo, então obrigado aí, galera. E também, turma, pessoal, quero aproveitar nesse vídeo aqui pra deixar aquela dica, né, aquele insight pra vocês aí, pra quem vai pra rodovia, né, pra quem vai viajar, pra quem pretende aí entrar nesse ramo, nessa nossa vida aqui, né, isso é coisas que acontece, galera, isso aí, a gente tá aqui trabalhando com máquinas, máquinas não são indestrutíveis, elas têm desgaste, as peças desgastam, então, isso aqui pode acontecer, acontecer, você veja a segunda vez que acontece comigo, então, pode acontecer com qualquer pessoa, não é porque o caminhão, lógico, a rodagem do caminhão conta, mas são peças que vão desgastando, então, tipo assim, não tem como a gente comprar um caminhão e já ir trocando tudo, as peças que estão funcionando, então, a gente vai rodando e o que for quebrando, a gente vai arrumando, é assim que funciona, tem peças visíveis que você vê que tá ruim, você, lógico, você vai trocar, tenta se prevenir, né, fazer a preventiva, mas tem peças que tá funcionando e não tem como você saber que tá ruim, só quando ela quebra, alguns avisos, alguns sinais, mas aí a gente vai deixando, deixando e uma hora ela vai quebrar, certo? E a dica que eu dou nesse vídeo, turma, é a seguinte, a gente tem que saber lidar com todas essas situações, né, diversas aí, né, pra quem é motorista, pra quem vai trabalhar de motorista empregado, lógico, você tem que ter uma noção, você tem que saber um pouquinho, pra quê? Pra se o caminhão quebrar aqui no meio do nada, você conseguir, pelo menos, chegar a um ponto de apoio, né, ao local de apoio, pra você não ficar aqui, ó, abandonado no meio da pista. Uma vez eu tava assistindo o vídeo de um rapaz, aí no YouTube mesmo, e ele, acho que ele tava com o caminhão com problema, parado no meio da rodovia, ele até tava mexendo, mas aí ele falou uma frase que ficou na minha mente, ele falou, eu sou motorista, não sou mecânico, então eu não tenho obrigação de tá mexendo no caminhão. Aí aquilo ali ficou na minha mente, sabe? Ele tá certo, né, ao ponto de vista dele, ele tá certo, mas assim, eu mesmo se eu fosse motorista, eu não queria ficar aqui parado, sem nenhum recurso, sem nenhuma assistência, ao eu poder escolher, tentar dar um jeito no caminhão, pra poder chegar até o posto, pra esperar o socorro chegar lá, mesmo que o caminhão seja da empresa. Então eu, assim, eu achei, o meu modo de pensar é diferente do dele, né, então eu achei, eu fiquei com aquilo na cabeça por causa disso. Eu pensaria em tentar arrumar o caminhão, mesmo não sendo o meu, pra mim poder sair daqui, não ficar aqui, parado no meio de nada. Mesmo que dê pra chegar até o posto, se eu conseguir arrumar também, já evito deslocar um socorro de alguma filial da empresa, ou eu já adianto a minha viagem, é perca de tempo, assim, eu economizo até o meu próprio tempo, né. Mas mesmo pra quem vai comprar caminhão, turma, não tem esse pensamento, ah, eu sou motorista, eu sou dono de caminhão, eu não sou mecânico. Eu vou falar pra vocês, se eu tivesse as peças aqui no caminhão, é, eu conseguiria trocar na onde eu quebrei e seguir viagem. Eu mesmo conseguiria. Só que eu não fiz isso porque eu não tinha as peças e eu fiquei, é, não é com medo de mexer, eu fiquei cauteloso de mexer porque esse caminhão eu não conheço muito bem. A 33 eu conhecia bem, eu fiquei 5 anos com ela, eu sabia todas as manhas dela, então eu, eu mexi, é, troca de peças, né, é, eu trocava peças. Então, esse problema que deu aqui, por exemplo, é troca de peças. Então, é só comprar uma peça, trocar e pronto. Então, trocar peças a gente tem que saber fazer. É, e a gente tem que entender de mecânica também, nós como autônomos, como donos de caminhão, pra saber diagnosticar na hora do problema. É, eu tava seguindo viagem quando deu problema aqui ontem, eu tava, eu tava até mandando um áudio pra um amigo meu aqui, tava mandando um áudio, aí eu senti um barulho estranho. Não foi um barulho alto, não foi um estralo, um treque, nada. Eu senti alguma coisa tipo raspando. Aí eu soltei o áudio, já observei, aí subiu um cheirinho de queimado e a luz da bateria acendeu. Ali eu já sabia o que tinha acontecido. Agora aí já sei o que aconteceu. Porque foi a mesma coisa que aconteceu na 33. Senti aquele cheirinho de queimado, aquele barulhinho estranho e parou. Aí eu já rodei uns 300 metros, encostei, levantei a gabine e constatei o que era que tinha acontecido. Então a gente tem que saber, turma. A gente tem que observar o comportamento do caminhão, né? Que a gente tá trabalhando, que é o nosso caminhão, né? A gente vai passar muito tempo aqui dentro, em cima dele. Então a gente acaba criando uma relação com o caminhão. E assim, qualquer anomalia, qualquer coisa assim que possa parecer fora do normal, você já sente na hora. Não é uma coisa assim sobrenatural, né? É uma coisa natural mesmo. Você já vai sentir que aconteceu alguma coisa. Olhou no painel, apareceu alguma luz? Não. Pode parar num lugar seguro, num posto, se você conseguir chegar. E dá uma olhadinha, dá uma funcionada, pra ver se você vai sentir aquilo de novo. E ter conhecimento também, um pouco de mecânica. Eu até escrevi ontem, num comentário no Instagram, que a gente tem que, nós, autônomos, a gente tem que ser um pouquinho de tudo. Um pouquinho administrador, um pouquinho empreendedor, um pouquinho mecânico, um pouquinho de marketing, um pouquinho de vendedor. Nós precisamos ser um pouquinho de tudo, pra poder se virar e desenrolar no dia a dia, na estrada. Aqui não é só dirigir, né? A gente tem que fazer contatos, fazer contatos comerciais, né? Que é a relação ali de pegar uma carga, é um contato comercial. A gente tem que saber parte de mecânica também, pra gente não ser enrolado. Mesmo que a gente não vá mexer, não consiga mexer, que tem coisa que a gente não tem como a gente mexer mesmo. A gente precisa saber, pra não ser enrolado, por você estar quebrado na estrada, pra você não ser explorado, as pessoas não abusarem da sua boa fé ou da sua boa vontade. Então tem que tomar esses cuidados e tem que ter esse conhecimento. E conhecimento financeiro também, né? Pra saber pesquisar valor de peças, negociar, saber pesquisar ali na internet o valor das peças na hora, pra saber se a região que você tá quebrado ali, as peças são muito mais caras mesmo, mais baratas. Se compensa você fazer só aquilo pra sair do prego ou fazer alguma coisa a mais pra poder deixar já arrumado, pra não precisar mais se preocupar. Tudo isso aí você tem que saber, você tem que saber lidar e aprender. Ou na teoria, que é o que eu tô fazendo aqui pra vocês, né? Tô trazendo isso pra vocês. Ou na prática, que foi o jeito que eu aprendi. Muita coisa eu aprendi na prática, né? Então, se você tá assistindo esse vídeo, com certeza você tá aprendendo a teoria, né? Então tome nota de mais essa lição aí. Conhecimento, né? A palavra chave, né? E conhecimento aí é tudo hoje em dia, né? Então a gente tendo conhecimento das coisas, a gente não passa puro e a gente não fica preocupado. Que nem eu não tô agora preocupado. Eu gastei quase 2.200 reais aqui. Mas eu não tô preocupado, porque eu já sabia o que tinha acontecido, eu vi que não era grave. E eu sei que é coisa que acontece, então... Infelizmente, é um desfalque aí no frete. Mas a gente vai trabalhar, correr atrás, recuperar aí esse desgaste que teve, né? Não é prejuízo, porque o caminhão tá rodando, tá ganhando dinheiro, então... É um desgaste da máquina. E... É isso aí. Vamos correr atrás, galera? Já tô vazio, vou voltar até Resende, vou carregar voltando pra São Paulo, já garanti mais um frete. Era pra carregar hoje, mas não deu. É... Vou carregar... Eu consegui reagendar pra amanhã, o pessoal segurou a carga lá pra mim. Vou descarregar... Vou carregar amanhã e no final da tarde... Amanhã é sexta-feira, né? No final da tarde eu descarrego lá em São Paulo, ou a noitinha. E fica chique e bacanizado. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. BR-040. Gostei a estradinha daqui, galera. Bonita, duplicada, né? Eu não sei como é que ela é pra cima, perto de BH, né? Ou lá pra baixo, perto do rio. Mas esse trechinho que eu peguei aqui, que eu vou sair logo ali, ó. É... Vou pegar sentido três rios agora. E... Eu achei interessante. Nunca tinha vindo pra cá e gostei. Fechou, turma? Valeu, brigadão aí. Pra quem acompanhou, pra quem está acompanhando. Aquele abraço, fiquem com Deus e... Tudo de bom! Fui! 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 Obrigado.